Oi meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês ainda de romba, de romba né, da viagem que eu fiz no nosso encontrinho. Conexão das amigas youtubers e eu vim mostrar a vocês o que a minha amiga Drita Party preparou nesse encontrinho pra gente né. Então ela preparou essa sacolinha aqui, olha só que linda, amei a sacolinha. E dentro da sacolinha veio a camisa que a gente usou no encontrinho, olha só que linda. E atrás tem o nome, Conexão das amigas. Primeiro encontrinho em Roma 2017. Foi tudo de bom esse nosso encontrinho né. Então, nos próximos quem sabe né, vocês não participam também, vai ser tudo de bom. E dentro da sacolinha, ela botou essa garrafinha de água, olha que legal. Adorei, porque pra ir pra academia também né, vai ser muito útil. Adorei, adorei, adorei. Outra coisa que ela botou dentro, que eu achei um mimo, amei, foi essa agendinha aqui. Com um encontro, deixa eu abrir pra vocês verem melhor. Eu nem abri ainda. Ela vem com esse cordãozinho, tá vendo, pra colocar no pescoço. E em forma de uma máquina fotográfica, muito legal. Por isso que tem um cordãozinho. É uma agenda pra anotar as coisas que a gente tem de ideias né, de novos vídeos. Muito legal, achei muito criativo. Deixa eu pegar a sacola que caiu aqui. Tá indo tudo. Então, outra coisa que ela botou dentro da sacolinha, foi essa caneta, que eu acho que eu nem vou, eu tô com pena de usar, porque olha só que mimo a canetinha. Né, muito legal. Amei mesmo, muito lindinha. Chiclete, pra passar o tempo, mastigar chiclete. E tic-tac, muito da hora, né? E eu amei, amei, amei as coisas que ela colocou dentro da sacolinha pra presentear, né? No dia do encontrinho. Ai, cai tudo, tá caindo tudo, eu sou toda desastrada. Deixa eu cair tudo, tudo, tudo. E esse foi os nossos presentes do encontrinho, logo quando a gente chegou em Roma, foi tudo de bom. E o vídeo de hoje é esse. Vai ter mais outros vídeos referente a minha viagem de Roma, vou mostrar a vocês em outro vídeo as cumprinhas que eu fiz lá, né? Mas, por etapa. O de hoje é esse. Não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal. E até os próximos vídeos. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!